Bom dia, meu nome é Matheus Florentino e meu projeto é sobre a caracterização de potenciais beta-glicosidases de microrganismos da biodiversidade brasileira, que foi feito em parceria com a Betúlia, a Andressa, a Betânia e a minha orientadora, a Rosane. Bom, primeiramente, as enzimas são catalisadores biológicos, que modificam a velocidade de uma reação, tornando essa reação mais rápida. Elas possuem diversas funções em organismos vivos, mais elas podem ser extraídas desses organismos e utilizadas na indústria. Na indústria, quando elas são comparadas a processos químicos, elas trazem vantagens por gerarem menos frio e produtos tóxicos, elevando assim a qualidade final dos produtos. As beta-glicosidases são o tipo de enzima que clivam ligações glicosídicas de glicosídeos e oligosacarídeos. Elas podem ser utilizadas na indústria alimentícia, pois elas conseguem hidrolizar precursores de sabor beta-glicosídicos, o que eleva a qualidade desses alimentos. Ela também pode ser utilizada até melhorar o aroma de vinhos e moscas, já que nesses produtos a proporção de constantes glicosídicos é alta e, nessa forma, eles são não voláteis, ou seja, eles não emitem odor. As beta-glicosidases podem hidrolizar esses precursores e liberar sim o odor latente desses produtos. Outra coisa que elas também podem ser utilizadas é para elevar a qualidade nutricional de produtos da base de soja. Já que nesses produtos existem as isoflavonas que não podem ser absorvidas pelo corpo nessa forma. As beta-glicosidases criam essas hidroflavonas em agliconas, que é a aroma biodisponível para absorção. Elas também podem ser utilizadas junto com outras enzimas para a degradação da biomassa quando se obtém a glicose, que depois pode ser utilizada para a geração de etanol. Primeiramente, o gene do crisobacterium, ele foi analisado em programas de bioinformática, em projetos anteriores, à procura de possíveis beta-glicosidases. Os genes dessas possíveis beta-glicosidases foram colocados em um vetor de expressão, que foi o PET-21A. Esse vetor foi transformado na cepa de E. coli Tanner DE3 e depois as cepas com vetor recombinante foram expressas pelo método de alta indução do Stanger. Depois disso, as enzimas foram purificadas, gerando esse perfil de purificação, onde no primeiro pico, normalmente, nós temos enzimas inespecíficas e o segundo pico, a enzima que nós queremos, que nesse caso é a CB1. Bom, depois disso, os dois picos passaram por uma eletroforese para se comprovar a pureza da enzima. E aí, os picos que tinham a enzima pura foram quantificados e depois foram passados por um teste pelos testes de atividade em diferentes mistratos. Bom, aqui está o resultado do gel de eletroforese, o SDSP de 12%, onde nós podemos ver os picos da enzima pura aqui, esses postos, eles foram unidos e quantificados. E aí, uma quantificação deles se deu que eles têm 0,130 microgramas por microlitro de enzimas. Aí, depois disso, essas enzimas foram passadas pelo teste de atividade, onde a CB1 demonstrou ter atividade em PNPG, em PNPX, em PNPGal, em celobiose e em salicina, o que mostra que ela possui uma vasta utilização industrial, porque ela atua em diferentes substratos, podendo assim se utilizar em diferentes áreas. Bom, aqui na discussão e conclusão, uma das vantagens dessa enzima é que ela pode ser obtida no sobrenadante. Ou seja, isso diminui o tempo e o custo para obter essa enzima, porque assim não vai ser necessário fazer a sonicação do pellet. E aí, outra coisa também, é que ela possui atividade em diferentes substratos, em PNPG, em PNPGal, em PNPX, em celobiose e em salicina. Ou seja, aqui dá para perceber que ela pode ser utilizada em várias áreas, já que ela pode ser ativa de substratos. E é isso. Obrigado.